Olá pessoal, hoje vamos mostrar como cadastrar um novo produto com o estoque inicial no software Automotive versão WD. Vamos lá. Então vem aqui em cadastro de produtos. Nós vamos usar, claro, a rotina de cópia para facilitar o nosso trabalho. Vem aqui, clica no produto que eu quero. Pode ser qualquer um, mas o sistema sempre já vai com esse código 2 aqui, que é o produto básico, que ele já serve para ir cadastrando os novos produtos. Lembrando que ele puxa todas as informações do produto que está aqui para a nova cópia. Principalmente, para quem emite nota, a questão dos custos impostos aqui, dessa guia custos impostos. Então, estou no produto aqui, venho aqui em cópia. Sim, quero fazer a cópia. Não quero ler código de barras. Aí ele vai criar no sequencial ali. Esse aqui é o novo produto. Ele já está na tela aqui, então, produto básico, estoque inicial. Ok. Um pouquinho demorado aí, porque está gravando o vídeo, né? Salvo. Ok. Se a gente olhar aqui, o estoque está zerado, né? Está zerado. Então vem aqui, ó, lança ent. Lança movimento de entrada no estoque do produto ou lança saída, né? Se fosse o caso. No caso, como a gente tem um estoque inicial, né? O campo estoque aqui, ó, ele não é editável, né? Não tem como editar. E também tem o controle de estoque por empresa, né? Vai ficar também o estoque em dois lugares. Aqui vai ser o estoque geral de todas as empresas e aqui embaixo vai estar o estoque daquela empresa. Se for só uma, vai ser igual, né? Então vem aqui, lança ent. Sim, né? Quero lançar uma entrada. Digamos que tem três no meu estoque. Ok. Agora a gente vem aqui. Movimento inserido com sucesso aqui embaixo, ó. Então já veio, ó, registrou para a empresa o movimento e registrou o estoque aqui também. Certo, gente? Então é dessa forma que você lança o estoque inicial, né? Do seu produto. Depois, né? Quando começar a usar o sistema, daí pela nota de entrada vai dar a entrada no estoque e pelas vendas vai dar a saída. Certo? Obrigado. Até a próxima.